Item 21, processo 48.500, 60.03.2005.21 Recurso administrativo interposto pela empresa PlastPak Packaging da Amazônia Limitada solicitando reembolso pela Amazonas Distribuidora Energia SA do valor referente à diferença do tarifo de 3,8 KV e 69 KV no período de 21 de dezembro de 2003 a 24 de fevereiro de 2004 Diretor relato, doutor Divaldo Santana Sei que poderia fazer parte do bloco, mas minha assessoria preferiu destacá-lo porque é um caso longo, que envolveu mediação aqui numa agência reguladora de Amazonas, quando ela era conveniada com a ANEL mas que no final a solução, para mim, está adequada Aqui no caso específico, uma unidade de consumidor industrial mudou o nível de tensão de 3,8 a 69 KV a empresa lhe mandou o contrato de fornecimento disse que não poderia comprar o medidor, o consumidor comprou o medidor passou a ser atendido em 69 KV depois de muita luta aqui na mediação, foi ressarcido pelos medidores que comprou mas não conseguiu ser ressarcido de 3 ou 4 meses de faturamento que mesmo estando ligado em 69 KV, a empresa continuou faturando o consumidor mesmo estando ligado em 3,8, continuou faturando, aliás, o contrato ligado em 69, faturou em 3,8, que a tarifa é bem maior A SMA não quis se posicionar individualmente, porque fez parte da mediação a SRC se posicionou contrária ao ressarcimento porque dizia que o contrato de fornecimento do consumidor já era antigo mas ela tinha um contrato de fornecimento novo e a procuradoria se manifestou pelo ressarcimento, sim a comissão se reuniu e concordou embora com o fundamento da procuradoria e mais outro que a empresa deveria ressarcir não só o medidor, que já teria feito como os 2 ou 3 meses, não são tantos meses assim em que a empresa foi faturada em um nível de tensão inadequado e eu concordei se a procuradora, se quisesse manifestar, eu sigo em frente Diante do exposto, porque com essa do processo é listado voto por conhecer e dar provimento do recurso interposto pela Plastipac da Amazônia Limitada no sentido de determinar a Amazônia, distribuidora de energia S.A. que efetue a restrição da diferença entre a tarifa de 69 KV de 113,8 no período de 21 de 12 de 2003 a 24 de 2 de 2004 portanto, dois meses, janeiro e fevereiro que durou de 2003 até agora Eu voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator e procuramos que a diretora então decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Plastipac na Amazônia Limitada no sentido de determinar que a Amazônia, distribuidora de energia que efetue a restituição da diferença entre a tarifa de 69 KV e a de 13,8 KV no período compreendido entre 21 de 12 de 2003 e 24 de 2 de 2004 Próximo vídeo